Depois de diversas buscas, o corpo do homem que desapareceu no mar da praia de Canasvieiras, no norte da ilha, foi localizado ontem. Conforme o corpo de bombeiros nos informou, uma equipe estava com uma embarcação até fazendo buscas no mar, quando de repente uma pessoa que caminhava pela praia percebeu que tinha algo errado perto do trapiche e aí avistou, infelizmente, o corpo dessa vítima já perto da areia. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal minutos depois.